Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui pra começar uma nova série aqui no canal, galera Se você está se perguntando, Wolf, que série é essa? Bom, vocês já viram aí no título aí, né? Alguma coisa relacionada a isso e tudo mais, né? Bom, galera, que série que é essa? Bom, há alguns meses aí no canal, mano, tipo, sei lá, mais pro final do ano passado Eu fiz uma série, só que eu não cheguei a acabar ela, galera Bom, a série era qual? Era o Família de Youtubers, galera Bom, eu creio que foi uma das séries que a galera mais gostou no meu canal, velho Mais curtiu como que funcionava, galera Bom, tem esses ovinhos aqui, galera Esses ovinhos aqui a gente consegue reproduzir as skins dos Youtubers aqui, né? Mas, bom, eu não quero fazer só isso, galera Eu quero fazer como que se fosse... Como que eu vou falar? Uma vida mesmo, tipo assim Cada episódio eu chamo uma pessoa, por exemplo Primeiro episódio que vem eu chamo o Luiz, pá Ele constrói a namoradinha dele, constrói não sei o que Beleza, próximo episódio eu chamo o Caso, ele caminha, não sei o que, entendeu? Próximo eu chamo o Italo, próximo eu chamo o Pig Próximo eu chamo o I, depois eu chamo o Rezende Os nenhos, o Vilhena Muita gente, galera Então, velho, pra isso acontecer Eu preciso saber se vocês querem a continuação dessa série, galera Bom, aí também vai ter, tipo, o casamento dos nenhos O casamento do Rezende e Helena Mano, vai ter muita coisa bacana aqui nessa série, galera Sério, então, velho, se você quer essa série Continue aqui no canal, por favor, galera Apoie o vídeo aí com o seu like e o seu favorito Se a gente chegar, sei lá, a 12 mil likes A série continua, beleza? Então, mano, se a série continuar Ela vai ter todos os dias aqui no canal Três e meia da tarde, beleza, galerinha? Então, vamos lá, né? Como qualquer Minecraft normal Vamos começar aqui quebrando as madeirinhas normal, né? Pá! A gente vai fazer, mano, o lugar onde a galera trabalha Mano, vai ser um negócio muito bacana Sério mesmo, galera Eu espero do fundo do meu coração Que vocês que queiram essa série de volta aqui no canal Porque, mano, era uma série sensacional de se fazer Era uma série que eu me divertia pra caramba, velho Tipo, tinha o Poop também Mano, era muito legal, eu juro, velho Era muito legal, sério Então, velho, dessa vez, mano Eu vou focar pra caramba nessa série Eu quero que essa série exploda aí Que vocês curtam ela pra caramba, beleza? Então, eu conto com vocês Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma Craft tablezinho Pegar um negocinho Beleza? Mano, eu acho que seria bacana Você acha que seria mais bacana Fazer ela no survival mesmo, galera? Ou no criativo? Eu acho que ia ficar bem mais da hora, velho Porque no criativo não ia ter Sei lá, vocês que sabem, né? Não sei Deixem nos comentários Como você acha que ficaria legal essa série, velho? No criativo ou no coisa, velho? Ou no survival mesmo Vamos ralando pra fazer as coisas, galera Deixem nos comentários, beleza? Bom, eu vou começar provavelmente Não sei comigo Eu vou começar no próximo episódio Porque no próximo episódio Eu quero estar com uma Tipo, pelo menos um youtuber formado Tipo, um youtuber chegando na vila Por exemplo, eu vou fazer uma vila Só de youtubers, galera Por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, sei lá Chega o Rezende Chega os Ney Não sei, chega o Luiz Entendeu? Então, velho Vai ser um negócio muito bacana, velho Eu quero fazer, tá ligado? Bom, beleza Aqui Vamos fazer aqui uma picaretinha, né? Porque não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém E um machadinho Porque realmente não tá fácil pra ninguém, né, galerinha? Não tá fácil pra ninguém Essa crise pega até no Minecraft, né, pessoal? Vocês tão ligado, né? Vocês tão ligado Vocês tão ligado Daquele jeito E eu tô suando aqui já Gravando o vídeo, mano É o terceiro vídeo que eu gravo Pessoal, já saiu um vídeo aí É meio de meia aí no canal, beleza? E vai sair outra seis meia Então fiquem super ligados aí no canal, beleza? Ô, carvão Então, mano Vai aí no canal Conferir Minecraft ou filme Saiu aí Três meia Meio de meia Se quiser sair no três meia Vai sair outro seis meia E outro oito e meia da noite, beleza? Então fiquem ligados aí no canal Bom, vamos lá Pegar aqui Ai Quebra, quebra, quebra 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 desgranha Beleza Beleza Bom Vou comer esse frangão, né? Eu precisava achar, galera Só um lugar meio plano Pra começar a fazer as nossas coisinhas Entendeu, velho? Um lugar planão pra fazer as nossas coisas E, pessoal Eu não quero fazer, tipo assim Cem e todas a série Eu quero fazer, tipo Quatrocentos Tô zoando Eu quero fazer, tipo, sei lá Uns quarenta Cinquenta no máximo Pra não ficar enjoativo Pra vocês, entendeu? Aí que eu farei, galera Eu farei meio que em temporadas Entendeu? Tipo, pararia um tempinho Depois eu voltaria e tal Entendeu? É assim que eu gostaria De ir levando essa série aqui Pra vocês, entendeu, galera? Então, velho Eu espero que vocês, mano Só apoiem aí embaixo Entendeu, velho? Porque só vai depender de vocês Pra essa série continuar, velho Já tentei voltar com ela uma vez Mas, mano Eu não me animei muito Vocês também não se animaram muito Então, velho Vamos ver se a gente consegue, tipo Fazer essa série aqui Dá certo, né? Não sei se eu vou chamar ela de Família dos Youtubers Ou se eu vou chamar ela de Youtuber só, entendeu? Acho que eu vou chamar ela só de Youtuber O que vocês acham, galera? Só de Youtuber Você acha que fica escroto? Sei lá O que vocês acham, velho? Eu não sei Eu gostei só de Youtuber Não sei Não sei, não sei Tipo, pra queimar aqui Que eu preciso de carne Preciso de carne, misericórdia Carne 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 Muita carne Muita carne Bom Eu preciso também de XP Pra começar a fazer a galera Já, tá ligado? Aqui Beleza Vai Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Mano, eu acho que ela aqui Ficaria muito bacana no criativo Sabia, galera? Eu acho que ela ficaria muito bacana No criativo mesmo, velho Vamos fazer lá no criativo, velho? Vamos fazer, mano No criativo Pra ficar bacanão, velho Tipo, construir tudo Tudo e tudo mais Vamos, mano Vamos fazer, galera Vamos lá, então, velho Vai ser no criativo Vai ser no criativo, galera Vai ser no criativo Decidi Decidi Tá decidido Bom Ela vai ser feita no criativo Então é mais de boa, né? A gente pode construir, mano E eu acho que fica mais legal Do que ficar pegando e tudo mais, galera Tá ligado? Decidi No meio do episódio eu decidi Agora a gente só precisa achar um lugar plano Pra fazer, mano Pra começar a fazer essa casinha Pra começar a fazer tudo, entendeu? Vamos ver se a gente acha um lugar plano Bem bacana Pra começar, velho Quero fazer um clube Quero fazer várias e várias Coisas, galera Entendeu, velho Então, mano A gente precisa chegar Um lugar bacana, velho Um lugar meio plano Um lugar onde não tenha Muita montanha Eu tô suando pela cabeça Opa Ali parece ser bom Ali parece ser bom É aquele negócio O lugar Você não acha o lugar O lugar é que te acha Bom, aqui parece ser bacana Pra fazer, né, galera Ó, vou fazer aqui Vou fazer aqui Aqui vai ser onde a gente vai ficar Primeiramente Eu vou tentar fazer uma casinha Meio de madeira Só pra gente começar Sabe, galera? Só pra onde nós ficar Nós ficar aqui de boa Aqui, ó Aqui, madeirinha 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 Tudo Madeirinha 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 Tira, tira, tira Mano, eu acho que fica muito mais da hora Fazer lá no criativo, hein, galera O que vocês acham, velho? Vocês não curtirem, velho Eu posso fazer no survival Mas eu acho que fica muito mais da hora, velho Do que ficar fazendo só no curso, galera Sabe mesmo, mano Eu acho que... A minha opinião Deixe nos comentários, galera Ó, você vai colocar Hashtag Criativo Quem quiser que seja no criativo Ou você vai colocar Hashtag Survival Que ela seja feita no survival Beleza? Então é isso aí Preciso de uma envio Bigorna Uma bigorninha Uma bigorninha Uma bigorninha E bom Pra começar a série aqui Nada mais justo do que ter Eu, né, galera? Nada mais justo Do que ter o pai, né? O pai O cofundador da série Preciso de uma porta aqui Uma porta aqui Senão os caras vão fugir Os caras vão fugir E, mano Pra mim não ficar sozinho, velho Eu preciso dele, né? Eu preciso dele Porque sem ele Eu não sou ninguém Sem ele Eu não sou ninguém, galera Sem ele Eu não sou ninguém, cara Eu não sou ninguém Oi, Luiz O Luiz Casinha de o Luiz Casinha de o Luiz O Luiz é real No começo da série O Luiz é real No começo da série O Luiz é real No comecinho da série Real não é real, galera Real não é real Real não é real Real não é real É real, né? É real Então, galera, velho Eu acho que vai ficar muito da hora, velho Pra gente construir As casinhas e tudo mais Fazer as famílias e tudo mais No criativo, mano Que eu acho que fica um negócio Mais dinâmico e mais da hora E não enjoa tão fácil Entendeu, galera? Mas então É isso aí, galerinha Se vocês querem que essa série continue Por favor Deixem seu like Seu favorito aí embaixo Deixem nos comentários Quem que eu devo chamar No próximo episódio Pra vir participar Aqui, o primeiro convidado Beleza? Então se você quer algum convidado aí Deixem nos comentários Ah, chama o Luiz Chama o Rezende Chama não sei o que, beleza? Que eu venho aqui e chamo Beleza, galerinha? Então É isso aí, pessoal Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Então confiram aí Que é nóis Beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau